Vocês podem achar que eu tô ficando maluco, tá? Mas ainda não é o caso. Acho que em algum momento vai ser uma realidade aqui de ficar louco com tanta confusão que envolve produzir conteúdo na internet. Mas eu acho que ainda estou são. Mas a minha teoria é essa aí mesmo. Que vocês leram, que vocês viram na thumb, que vocês viram no título do vídeo. O Atlético, pra mim, não deveria contratar essa janela, cara. Pô, Thiago, mas você tá falando que o Atlético precisa de reforços, que o Atlético precisa de ponta, que o Atlético precisa de meia, que o Atlético precisa de zagueiro, precisa disso tudo. Acho que o Atlético, ele tem quase que uma responsabilidade de contratar. Eu acho que o Atlético tem quase que uma obrigação de contratar. Não tô falando da boca pra fora. Eu acho que, assim, você tem um time muito bom. Se você não potencializa esse time, você pode perder uma oportunidade de ser campeão muito grande. Então, eu acho que quando você contrata Godoy, Gamarra, quando você tem o Esquivel, quando você tem o Zapeli, Thiago Eliano jogando bem, Eric Fernandinho jogando bem, pô, Christian, Mastriani, Bento, você tem que fazer com que esse time não tenha motivos pra ser eliminado. Tem que fazer esse time não ter motivos pra não estar numa posição alta da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, um zagueiro faz todo sentido. Um meia faz todo sentido. Um ponta, principalmente, ou até mais, dois pontas fazem todo sentido. Eu acho que o Atlético, ele deve olhar pro mercado, sem menor dúvida. Mas não é nessa janela. Porque eu acho que essa janela, que só tá aberta pro mercado nacional, primeiro, ela é traiçoeira. Você olha pra janela e você fala, pô, eu tenho que contratar. Só que não necessariamente você tem ali que ocupar as brechas do seu elenco, mas você tem que ocupar as brechas do seu elenco com as peças certas. O fato da janela estar aberta pra negociações internas não faz o mercado interno ser um grande mercado. E não é. Gente, a gente tá debatendo Marinho ou Nicão. O Atlético tá contratando jogadores que tão no auge, voando. O Atlético traz um Godói no auge, traz um Zapeli, porra, num momento maravilhoso. Traz um Esquivel num momento maravilhoso. Jogadores de seleção sub-23. Traz um Maestrani no auge, traz um Gamar no auge. Querendo ou não, traz um Benítez num momento de maturação importante. Sabe? Aí você tem o Eric no auge, você tem o Christian no auge. Jogadores ali que tecnicamente tão vivendo um momento muito bom, mas você vai atrás de Marinho e de Nicão. Ah, mas podem ajudar. Ajudam mais que o Canob. Nem sei. Mas a questão não é. O ponto de referência não tem que ser ajudam mais que o Canob. O ponto de referência tem que ser. Eles ajudam pra gente chegar aonde a gente quer? Vocês acham que hoje um time com o Marinho ou com o Nicão é campeão de alguma coisa? Com todo respeito, são jogadores que tem uma carreira incrível. Mas são campeão de alguma coisa? Você imagina um Palmeiras tendo Marinho ou Nicão como titular? Você imagina um Atlético Mineiro tendo Marinho ou Nicão como titular? Você imagina um Flamengo tendo Marinho ou Nicão como titular? Marinho mal jogou no Flamengo. Então é um sentimento que contratar por contratar vai inchar o elenco. Pode gerar várias rústrias, porque... Aí beleza. Aí tá lá um Canob, jogador de seleção, jogador que já recebeu proposta europeia e tudo mais. Aí chega um Marinho embaixo, assume uma posição que é do Canob e como é que vai ficar? E se o Marinho não assume essa posição, já que tá num momento de baixa da carreira? Será que o Marinho não vai fazer bem sim? A gente vai ter que pensar nessa administração de vestiário. Então acho que essa janela é extremamente traiçoeira nesse sentido. Essa obrigação de contratar, essa obrigação de encontrar soluções não deveria ser algo que a gente se apegue nesse momento. Eu acho que a gente tem que desenvolver esse time quando ainda tá no início das competições. O início de Copa Sul-Americana é extremamente propício a isso. Sabe? Pra você dar mais minutagem pra jogadores que não tão recebendo tanta minutagem. Pra você ver esse time, pô, pegar um raio zuleano, golear e ganhando confiança. Ver os jogadores crescendo ao longo da temporada. Ver esse time encorpando ainda mais. Acho que esse time pode entregar ainda mais. Acho que esse time tá longe de ter batido no teto. E paralelamente a isso, monitorar aí sim mercados que possam ser mercados positivos pro Atlético. O mercado europeu, não necessariamente, porra, um mercado alemão, um mercado inglês. Mas, cara, tem tanto jogador perdido na Europa de bom potencial, cara. Muito melhor você apostar, sei lá, um nome que trouxeram recentemente no canal. Num Caio Vidal, que tá voando no Ludogoritz. Que é um jogador jovem. Um jogador que, pô, tá muito mais perto de um momento de auge do que um momento de queda. Um jogador que vem de uma boa fase. Do que você apostar no Marinho, que tá claramente num descenso. Aí você tem mercados, porra, assim, mercados alternativos, cara. México, Estados Unidos. Você pode ir lá nos Estados Unidos, bater na porta de um Seattle Sounders e trazer o Leo Schu, um touro fisicamente. Um touro fisicamente, que acompanha muito mais a cara do time do Atlético, a identidade do time do Atlético, do que um licão hoje. Você pode ir no mercado asiático, encontrar solução em Catar, em Emirados Árabes, em, porra, China, Japão. Jogadores que podem estar doidos pra vir pro futebol brasileiro. O que seria uma motivação a mais, o que seria uma entrega a mais pra essas peças. Então, tá vendo como, assim, gastar dinheiro nessa janela pode te impedir que você tenha um poder de investimento maior numa janela que é muito mais propícia pra você encontrar soluções? Ainda mais em um momento da temporada que não é tão decisivo e que seu elenco pode dar conta. Então, a minha teoria, ela vai por aí. Eu acho que nem tudo se resolve no mercado. Nem tudo se resolve no mercado. Eu acho que o Atlético precisa de reforços. Mas eu acho que a pressa é inimiga da perfeição, nesse caso. E acho que, assim, a maturidade do André Mazzucco pode ser providencial pra que isso seja, assim, uma realidade. Espera um mês e meio. As coisas vão ser muito mais propícias pro Atlético acertar. O Atlético vai ter uma realidade muito mais forte ali pra ele mostrar que, beleza, não sei se é Marinho, não sei se é Nicão, mas talvez seja um Rick do Ludogorix, talvez seja o Leonardo Bittencourt do Werder Bremen. A pessoa que indicou esses nomes vai saber quem eu tô falando. Então, assim, é ter calma. O Atlético tem limitação de não poder contratar mais jogador estrangeiro. Ah, mas o Diorio vai sair, o Cuid vai sair. Por enquanto, não. Não tem nenhuma realidade de um jogador próximo de sair. Então, assim, é mais um limitante. O Atlético, ele pode contar com uma verba maior a partir do momento que se abre a janela europeia. Que é a verba da venda do Bento. Que é uma possibilidade real que aconteça no meio do ano. Então, assim, sair contratando pode surtir efeito pro Atlético? Pode. Acho que, por exemplo, nomes como Benítez do América Mineiro é um nome que agregaria sendo reserva do Zapeli. Mas eu prefiro esperar pra tentar não errar. Porque se você erra, não é que você não potencializa seu elenco. Você continua com a brecha e você tem um peso a mais no seu elenco. Como, por exemplo, 99,99% da torcida entendeu que o Thiago Andrade foi um caso desse. Um jogador que chegou, não supriu o que a gente precisava e ficou um peso ali a temporada inteira. Então, assim, não contratar agora não significa que a gente não precise se reforçar. Não contratar agora significa a gente investir o que a gente tem e investir até mais. Porque outras receitas podem entrar de maneira muito mais certeira. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era aí. Obrigado.